12intes Brasil hoje trazendo uma coletânea que fez muito sucesso por aqui Spotlight Dancing Hits É uma coletânea que tem vários sucessos aí Lançada pela gravadora Spotlight, claro E na época que os DJs não tinham muita grana pra comprar disco importado O pessoal tocava com os discos nacionais da época mesmo Então pra começar tem música com a TV, tchau me, tchau me Vamos destacar três musiquinhas desse disco Que são muito legais aí e talvez alguns DJs não lembrem Disponível aqui na 12intes Brasil Destacando mais uma faixa do disco aqui Versão diferente de Unchained Melody Quem não lembra aí, essa música foi tema do filme Ghost Essa versão tocou muito aí nas pistas, hein No Rio e em São Paulo principalmente Oh, my love, what wouldna me Pra fechar uma versão bem legal aí de Take My Brother Away Pra quem curte fazer aquela sequência Soul to Soul Essa é bem legal Essas e muitas outras aqui disponível no disco Spotlight Dance Hits Disponível aqui na Doze Indies Brasil